Bom, tá aí mais um serviço concluído na Ultimídia, o cliente perdeu o chicote, né? Tive que fazer essas adaptações aqui. Ele me arrumou esse chicote RCE aqui pra poder fazer a adaptação. Já veio com etiquetinha, video-out, RL, então só fui identificar com um osciloscópio. Pequena video-out, áudio, do lado de cá tem mais também, câmera, né? É um serviço enjoado de ser feito, perde muito tempo. Quando se perde o chicote, tudo preso lá com o termo retrátil, bem soldado, pra evitar o circuito, alguma coisa, né? O chicote ISO aqui de baixo, ele já tinha, mas esse chicote RCA, freio de mão, essas coisas, né? Só de antena elétrica, ele perdeu, né? Aqui, ó. Freio de mão. Freio de mão. Freio de mão. É isso aí. Então tá aí. Servicinho concluído. Injoado pra caramba, mas tá pronto. Grande abraço aí, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.